E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está criando uma playlist lá dentro do aplicativo SoundCroing. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vendo o aplicativo SoundCroing aqui no meu dispositivo, logo após isso vou vir até a opção de biblioteca e aqui dentro vai ter algumas funções, entre elas vai ter playlist, aperto em cima dessa função, logo após isso vou vir até em criar playlist e em seguida coloco aqui o nome daquela minha playlist que eu quero estar criando, vou colocar aqui canal do Youtube. Logo em seguida aperto em salvar, espero carregar e já vai ter salvado aqui e criado a minha playlist dentro do SoundCroing. Então é uma função e uma configuração muito simples de você estar utilizando aqui dentro do seu aplicativo sem dificuldade alguma e não mais, eu espero ter ajudado e contribuído com mais esse vídeo aqui dentro do canal e até a próxima família Jotecfone.